Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom poder estar aqui na Federação Espírita do Distrito Federal, aqui na sede do Sudoeste. E nós vamos ter hoje a grata oportunidade de estudar sobre os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente iniciar, a gente gosta sempre de agradecer a Deus pela oportunidade e pedir a Jesus e aos bons Espíritos que nos mantenham sob a sua paz. E vamos iniciar com uma poesia do Espírito Casimiro Cunha pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada Carta aos Enfermos. Está no livro Cartas do Evangelho, da editora LAC. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai, ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao Filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes, dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como o tarde o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa na rebeldia e no gozo pode ter vindo de outrora do passado tenebroso. Porque esta vista de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos de perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado. Recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios, que visam a tua cura. Põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra e espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Depois de uma poesia dessa, não precisava nem mais falar, nem mais nada, não é? Bastava a gente discutir, refletir sobre alguma das estrofes que Casimiro Cunha nos apresenta. Bom, meus amigos, então hoje a gente vai falar sobre milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o nosso coordenador de palestras pediu também para que, além de a gente abordar um tema hoje, do livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus, também tivéssemos uma introdução falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ter dois temas, não é? O primeiro vai ser o objetivo desta obra, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vamos ver os milagres do Evangelho, do livro A Gênese, está certo? Então, nessa primeira parte, nós vamos avançar. Quando Kardec vai trazer para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer a informação de que as matérias contidas no Evangelho podem ser divididas em cinco partes. os atos comuns da vida do Cristo, onde é que ele foi, o que é que ele fez, em que ele estava, o que é que ele comeu, os milagres, as predições, as profecias, as palavras que se viram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Então, cinco partes, e Kardec vai se dedicar nessa última, que é a mais importante, que é o ensino moral. As outras questões, como os milagres e as profecias, ele vai estudar no livro A Gênese. As palavras que deram origem aos dogmas da Igreja, vai estudar no livro O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai focar no ensinamento moral. Vamos ver por quê. Ele vai dizer que as quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob a qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, suas religiões, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige cada um a reforma de si mesmo, a nossa mudança íntima. Para os homens, em particular, o ensino moral constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange a todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Para prevenir esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Então, o ensinamento moral de Jesus, qualquer religioso, qualquer pessoa, mesmo sem religião, pode seguir, porque é um código universal. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, dos autores sacros, em geral, por si só, são ininteligíveis, são incompreensíveis, parecendo até alguns irracionais, por falta da chave que esse faculte lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer, os que os têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. E aí a gente sabe que, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter três partes. Primeiro, a citação dos Evangelhos tradicionais, a tradução de Saci, foi a que utilizou-se Allan Kardec, era melhor disponível na França em sua época. Depois nós temos os comentários do codificador sobre aquele assunto. E, por fim, várias psicografias, chamadas as instruções dos Espíritos, estudando, analisando aquele ponto. Então, agora a gente já viu a parte da introdução, o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o livro A Gênesis, porque a gente tem muita coisa para falar sobre os milagres do Evangelho. E trouxemos uma outra mensagem, agora de Emmanuel, também para o Chico Xavier, no livro Da Esperança, da editora Feb, quando completou-se 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai trazer a citação do Evangelho, capítulo 25, item 12, dizendo, Jesus se acercava, principalmente, dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Emmanuel, então, vai comentar. Milhões de nós outros, os Espíritos desencarnados e desencarnados em serviço na terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridas agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta legir a reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Ele com vistas à terapia da alma, não só do corpo, mas da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito, por falsa virtude, se aspiras a ser o maior. Ser o mundo, o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Nas dores, por ofensas recebidas, perdoa setenta vezes, sete vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, recusijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada, a gente tem um prontuário médico, nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrumentos e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então a gente vai ver quais são os remédios, não é, para a cura das enfermidades, vamos ver o que é que é saúde, vamos estudar alguns dos milagres de Jesus, não teremos tempo de abordar a todos, e vamos ver o que é que é a visão da doutrina espírita a respeito dos milagres do Evangelho. Bom, então lá no capítulo décimo terceiro, nós vamos ver as características dos milagres, milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, é um dos itens também, Kardec pergunta, Deus faz milagres? O sobrenatural e as religiões, não é o nosso objetivo aqui, o capítulo 14, os fluidos, e finalmente o 15, que é o que nós vamos falar, os milagres do Evangelho. Então ele vai trazer a importância da superioridade da natureza de Jesus, mostrando que Jesus era um Cristo, como os Espíritos nos esclarecem na revista Espírita, porque às vezes a gente diz assim, não, Jesus é o modelo e guia da humanidade, não é só isso, aquilo lá é uma pergunta específica, Kardec pergunta, qual tipo, qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem, vede Jesus, mas ele não está limitando Jesus, na revista Espírita, eles vão dizer que Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia dos Espíritos puros, é como se dentre os anjos, ele fosse o mais evoluído que nós conhecemos, então por causa disso, todas as facilidades dele na manipulação dos fluidos, do fluido cósmico universal, todo o seu poder de cura, e muitos outros fenômenos que ele foi capaz de realizar. Então nós vamos encontrar nos evangelhos os sonhos, o anúncio da perseguição ao menino, levando José a se refugiar no Egito, a estrela dos reis magos, chegando, guiando até lá, milagres como dupla vista, como Jesus anuncia a sua entrada em Jerusalém, ele vai pedir para buscarem uma jumenta e um jumentinho, que jamais houvera sido montado, e os apóstolos vão procurar, e de fato encontram, como ele Jesus diz, então ele tinha dupla vista, ele conseguia enxergar a distância, por entre os objetos, nós vamos ver o beijo de Judas, ele anuncia que Judas iria, ele ia traí-lo com um beijo, a pesca milagrosa, quando ele fala para pescarem, colocarem as redes ao lado direito, e ali a rede quase se rompe com tantos peixes, quando ele chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus, o Levi, ele simplesmente chama, ele já conhecia a psicosfera, o psiquismo daqueles homens, e a sua programação reencarnatória, de estar ao lado do Messias, e as dezenas de curas, nós vamos encontrar no Evangelho, uma muito interessante, é a perda de sangue, a chamada mulher hemorroíça, que há 12 anos sofria com o mal incurável, da hemorragia, e ela toca, alguns dizem que foi na barra, da veste de Jesus, onde havia, em azul, ali a representação de que ele era um seguidor da lei, aquela borda significava que aquele mestre, tinha um compromisso com a lei de Deus, então ela toca justamente na barra, onde estava aquele compromisso com a lei, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes, e Jesus vai perguntar, quem foi que me tocou? Porque eu senti de mim que saiu virtudes, não é? Dínamos, em grego, força, energia, e fluidos nós poderíamos dizer, e aí Pedro, mas senhor, todos te apertam aqui, como é que nós vamos saber? E ali havia uma senhora, não é que então ela se identifica, e ela vai dizer, não é? Mulher grande a tua fé, vai e permanece curada, aí estão mostrando que mesmo ele, sem estar voltado para alguém, impondo sua mão em alguma pessoa, bastando a pessoa lhe procurar, ela pode alcançar a cura, independente da sua ação, daí a importância da nossa ação, como nós vamos ver aqui, mais adiante na obtenção da cura também, o cego de Bethsaida, o paralítico, os dez leprosos, um detalhezinho, é que só o samaritano voltou para agradecer, só um, o único que não era judeu, que era samaritano, é um dos dez, o único que retorna para agradecer a Jesus, a mão seca que ele curou, inclusive dia de sábado, provocando muita polêmica, dos fariseus, dos doutores da lei, que eram presos à letra que mata, e não ao espírito que vivifica, a mulher curvada, acho que há dezoito anos, processo de obsessão, paralítico da piscina, o cego de nascença, olha que coisa, não é só a cegueira adquirida, mas cegueira congênita, a pessoa já nasce cega, Jesus tinha esse poder extraordinário, e outras numerosas curas operadas de Jesus, então Kardec vai estudar essas curas, e explicar a manipulação dos fluidos, à superioridade de Jesus, e nós vamos então aprofundar um pouco mais, baseados numa palestra, aliás, num seminário de Haroldo, outro dia, que tem um título, as curas de Jesus, vocês podem procurar depois, vale a pena assistir, vamos encontrar também os possés, ou seja, obsessões para os espíritos atrasados, então vai ter, desde obsessão simples, até subjugação, a possessão mesmo, um termo que Kardec retorna, ele havia abandonado, mas depois ele retorna, tão graves que são, às vezes, as subjugações físicas ou morais, ressurreições, que nós vamos ver que são, tudo indica que era uma recuperação de catalepsia, de letargia, de morte aparente, não era propriamente morte, tanto que Jesus, em todo aquele seu período, de pelo menos três anos, de vida pública, ele só vai ressuscitar três pessoas, será que só morreram três pessoas, naqueles três anos? Não, claro que muito mais, mas ele só vai, não é, ressuscitar aqueles três, porque eram fenômenos de catalepsia, e ele vai dizer isso, vamos ver aqui, na vila de Jair, chegando a casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa, de pessoas que choravam, e soltavam grandes gritos, entrando, disse-lhes ele, por que fazeis tanto alarido, e por que chorares? Esta menina não está morta, está apenas adormecida, então ele falou, que não estava morta, estava dormindo, estava em estado de catalepsia, por isso que alguns nossos irmãos protestantes, como não entendem isso, ou não, não querem adotar essa interpretação, acham que quando a gente morre, a gente vai dormir, porque a menina está dormindo, então, por isso que eles acham que a gente morre, vai ficar dormindo até esperar, o juízo final, nós respeitamos, mas não é a interpretação, que a doutrina espírita nos traz, não é? No filho da viúva de Nain, não temos nenhuma afirmação, nos evangelhos que nos chegaram, mas, lá em Lázaro também, está escrito, quando vem mensageiros de Betânia, e ele era muito amigo de Lázaro, de Maria, de Marta, que chamam, e Jesus não vai, e depois de alguns dias, ele vai dizer, nosso amigo Lázaro, dorme, mas vou despertá-lo, ele repete, que a pessoa não estava dormindo, mas estava morta, mas estava dormindo, na morte aparente, chamada da telepsia, que a gente estuda, na medicina, que inclusive, depois de alguns dias, as extremidades do corpo, começam a entrar em putrefação, elas vão ficar arrocheadas, o metabolismo extremamente reduzido, é como se fosse, a hibernação dos ossos polares, por exemplo, e que a pessoa, inclusive, pode chegar até a chegar mal, não é? Apesar que vocês vejam, que quando Maria vai dizer, para Jesus, que ele já estava sepultado, há três dias, que já estava cheirando mal, ela está supondo, porque estava fechada, a pedra estava, não é? Então, ela é uma suposição, e havia muitas doenças, que nós sabemos, que provocam problemas de pele, não é? Ele poderia, inclusive, já estar realmente com mal cheiro, mas ele vai ressuscitar, para surpresa de todos. Então, vamos ver na Bíblia, uma mais outra, também vai ter em Isaías, aliás, em Elias, uma ressurreição também, e também com Paulo, mas somente essas, então vejam que não é um fenômeno, que Deus não iria, e nem Jesus, revogar as suas leis. Quando Kardec pergunta, se Deus faz milagres, claro que Deus faz, no sentido amplo da palavra de milagres, aquilo que nos admira, que são prodígios, mas não é razoável, que Deus sendo perfeito, e portanto, tendo criado leis perfeitas, ele precisa revogar as suas leis, pode, pode, claro, porque ele é todo poderoso, não é? Mas, tudo nos indica, que são leis, apenas desconhecidas, e por isso, nós achamos, que as leis, da ciência, as leis da natureza, estão sendo violadas, não, o Espiritismo vai explicar, essas leis, não é? para mostrar, que não são, na verdade, fenômenos extraordinários, mas fenômenos naturais, apenas faltava, o conhecimento, mais adequado, para compreendermos, de melhor maneira, não é? Outros milagres, Jesus caminha sobre as águas, não, então, a gente vai ver, que Jesus, era um extraordinário paranormal, não era só médium, no sentido, de ele realizar curas, e naquelas curas, poder ter a intercessão, de alguns espíritos, para ajudar nas curas, etc, mas ele tinha, sobretudo, faculdades anímicas, porque, ele profetizava o futuro, ele caminhava, sob as águas, fenômeno de levitação, não é? Ele vai fazer, a transfiguração, quando o seu rosto, brilha como o sol, suas vestes, ficam alvinitentes, e ele, inclusive, vai conversar, com os mortos, não é? Que o próprio Moisés, havia proibido, lá em Deuteronômio Levítico, Jesus mostra, que não tem nada de errado, de conversar com os mortos, e conversa, com Elias e Moisés, no momento do, Monte Tabor, na transfiguração, não é? mostrando, que se fosse errado, ele não teria feito, e o próprio Moisés, que proibiu, e era justo a condenação, a proibição, o povo estava no Egito, consultando muitos Deuses, muitos Espíritos, não é sendo enganados, muitas vezes, porque charlatões, nós temos até hoje, não é? Então, a proibição de Moisés, foi adequada, para aquela época, 1350 anos antes de Jesus, quando o povo hebreu, estava preso no Egito, tempestade de aplacada, mostrando que provavelmente, ele tinha, não é? domínio sobre os Espíritos, da natureza, chamados elementais, em muitas culturas, não é? As bodas de Caná, quando tem a transmutação, da água em vinho, multiplicação dos pães, explica sobre o fermento, dos fariseus, o pão do céu, mostrando que talvez, ele fosse um simbolismo, Kardec também, não é? tem esse cuidado, esse critério, de não aceitar tudo, somente porque está na Bíblia, mas analisar o que é razoável, então ele traz outras possibilidades, também, de interpretação, a tentação de Jesus, por exemplo, ele vai dizer que, muito provavelmente, não aconteceu, aquilo ali, é um simbolismo, não é? Prodígios que aconteceram, após a morte de Jesus, não é? Aquela história, da escuridão, do véu, do templo, partisse ao meio, etc, tudo aquilo pode ser um simbolismo, também, a aparição de Jesus, após sua morte, não é? que nós sabemos que ele, existe a aparição, e também a aparição tangível, materialização, e o fenômeno do desaparecimento do corpo de Jesus, que carece de mais estudos, de mais explicações, não é? Nós sabemos que é perfeitamente possível, para o espírito da hierarquia de Jesus, realizar isso. Conceitos de milagre, então, Kardec vai dizer que, na sua acepção etimológica, né? Da raiz das palavras, a palavra milagre, de miraculum, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. Já a academia científica, definiu o milagre, como um ato do poder divino, contrário às leis, conhecidas da natureza. Então, são leis conhecidas, a definição até ficou correta, mas a gente vai saber, então, que existem leis desconhecidas, que o Espiritismo, vai estudar, sobretudo, no livro Agenas. E milagres, meus amigos, vão ocorrer em todos os povos, todas as religiões, todas as épocas, nós tivemos milagres. Se a gente for começar a falar aqui, dos milagres da Igreja Católica, não é? Dos milagres dos santos, dos milagres, não é? Das diversas religiões e culturas, dos fenômenos extraordinários, que aconteceram no Antigo Testamento, Novo Testamento, nós passaríamos aqui, várias horas falando sobre cada um deles, não é? Até hoje, surgem fenômenos miraculosos, no sentido, não é? De extraordinários, mas não de sentidos que são, uma derrogação da lei de Deus, ok? Então, milagres de Jesus, vamos analisar, por que Jesus curava? Bom, primeira coisa, que nós podemos elencar, muitos defendem isso, seria promover a divulgação da boa nova, então, chamava a atenção pelos milagres, e ele dava o remédio da alma, que era a terapia do Evangelho, a fé, a esperança, o estímulo para aqueles que eram curados, que resgatavam a sua fé, se fortaleciam, a misericórdia, claro, aliviando o sofrimento, e permitindo as pessoas a voltarem ao seu convívio, porque os leprosos, pessoas com doenças de pele, muitas vezes, eram exacradas da sociedade, eram desterradas, não é? e precisavam voltar para o convívio, para evoluir, ainda melhor, estar com seus entes queridos, para demonstrar que ele era o Messias, porque as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, a maior parte delas não, e também uma lição de respeito às leis, ele mandava os doentes, após a cura, apresentasse aos sacerdotes, não é? Eles faziam controle sanitário, ele dizia, olha, o fulano aqui está realmente com lepra, precisa ser afastado, ele dizia, não, olha, agora o fulano está restabelecido, está curado, ele pode voltar aqui para o convívio social, então ele faz todas essas questões, tudo isso motivava Jesus a curar aqueles corpos, apesar que todas as pessoas que ele curou morreram, inclusive Lázaro, não é? Como é natural. Agora, observações importantes, Jesus nunca disse, eu te curei, então não era Jesus que curava, ele repetia, tua fé te salvou, vejam que Jesus fez poucos milagres, na sua cidade, em Nazaré, e ele vai até dizer que nenhum profeta é honrado em sua própria terra, não é? Ninguém, a gente fala assim, santo de casa não faz milagre, nem ele conseguiu, veja a importância da fé da pessoa, e por que ele não falava curar? Tem algumas citações, algumas traduções, como curar, tua fé te curou, mas é mais comum, tua fé te salvou, e salvação tem vários sinônimos, não é resgatar, então a gente salvar uma ovelha que caiu num buraco, é por assalvo, evitar um perigo, não é? Enfim, nós sabemos que não é salvação no sentido de final dos tempos, como alguns interpretam, então eles vão dizer, olha, a fé é que salva, porque Jesus, tua fé te salvou, não é? Não é, são as obras, Ora, mas ele vai dizer, a cada um segundo as suas obras, no Apocalipse, no último versículo, cada um será julgado conforme as suas obras, Tiago vai dizer na sua epístola, a fé sem obras é morta, ali ele está falando da fé, para salvar, no sentido de recuperar a pessoa, de colocá-la no bom caminho, de orientá-la, de reorientar a pessoa, isso é salvar, tirar de uma condição equivocada, do pecado, porque nós vamos dizer aqui que pecado é errar o alvo, tá? E a gente vai ver. E olha que coisa mais ele acrescentava, o que queres que eu te faça? Será que realmente a gente quer ser curado, das nossas enfermidades? E ele perguntava ainda, tu crês que eu te posso curar? Vá e não peques mais, para que não te suceda, coisa pior. Então vamos fazer algumas observações, pecado então é errar o alvo, a direção, o alvo é qual? É o cumprimento da lei divina. Então toda vez que a gente está fora da lei, literalmente a gente está pecando. Na Wikipédia, nós vamos encontrar a seguinte definição, o termo pecado é comumente utilizado, em contexto religioso, para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial, qualquer desconsideração deliberada de leis divinas. no hebraico e no grego comum, as formas verbais, em hebraico, ratá, e em grego, amartano, amartano, significam errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo, não é como se tivesse parado em uma flecha, e errasse o alvo, ideal ou padrão. Em latim, o termo é vertido por pecado. Na própria Bíblia, é dada a definição do pecado, a especificação do pecado. Todo aquele que pratica o pecado, transgrede a lei. De fato, o pecado é a transgressão, a violação da lei, como está na primeira carta de João. E lá, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta dos Espíritos superiores? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o que é que é o bem? É estar de acordo com a lei de Deus. O que é o mal? É estar contrário, não é? No livro Ação e Reação, a gente vai ver, eu não vou ter tempo de ler todos os slides, esses slides são para um seminário, não é? Mas, a André Luiz vai perguntar ao ministro Sanzio, o que é o bem e o que é o mal? E ele vai dizer que é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. Olha aí, a lei mais uma vez. O bem, meu amigo, ao progresso e à felicidade, à segurança e à justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. E aí ele avança, não é? O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, a lei divina, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, mais observações aqui. Tu cresce que eu te posso curar? Ele acrescentava também, seja feito conforme a tua fé ou conforme tu cresce. Então, vejam que Jesus alia sempre a questão da fé da pessoa. E o que é a doença? E qual o propósito da dor? Então, a gente vai perceber que a doença seria o fruto do afastamento da lei divina, as suas causas mais remotas, não é? A gente vai ter seminário só sobre saúde e espiritualidade, que a gente explora as diversas outras causas, mas a causa primordial é essa. E é um alerta para a correção da rota. A dor nos alerta. A dor é uma orientadora, é uma disciplinadora, não é? A gente está abusando da comida, aí desenvolve um problema de gastritis, jofadite, aí começa a comer com mais moderação, evita os excessos dos alcoólicos, etc. Então, ajuda a gente a se disciplinar, nos reeducar. É um estímulo à espiritualização. Tem um conto de Humberto de Campos muito interessante para as nossas reflexões. Chama-se O Bendito Aguilhão, A Bendita Espora. E ele vai narrar que Jesus estava conversando com os discípulos na casa de Simão e eles começaram a dizer mas, Senhor, é muito difícil para as pessoas seguirem o Evangelho com tantas enfermidades, com tantas moléstias. E o outro é verdade, Senhor. Quantos nos procuram desesperados, aflitos, fracos e tal. E começam a elencar uma série de questões mostrando que queriam que todas as pessoas fossem curadas. Jesus, que era um pedagogo por excelência, vai dizer-lhes, pois bem, meus amigos, amanhã nós curaremos a todos os enfermos que nos procuraram. Montam a barraca e o mestre, então, a fila se dirigia até o mestre que, impondo suas mãos, curava instantaneamente, instantaneamente as pessoas cegos, recuperavam a visão, paralíticos recuperavam os movimentos, leprosos ficavam limpos da lepra. E quando eles iam saindo, Pedro, então, dava o aviso. Olha, pessoal, aguardem, porque depois que Jesus atender a todos, ele vai nos falar das claridades do reino dos céus, da boa nova que nos traz a consciência em paz, o roteiro seguro para a verdadeira felicidade. E as pessoas diziam, olha, Pedro, é porque eu deixei uma parelha de bois, não é? Lá no corral, eu preciso ir até lá. O outro dizia, ah, não, Pedro, eu deixei umas panelas no fogo, deixei minha taverna sem ninguém, eu preciso retornar até o local. E assim, de um em um, dando desculpas, quando Jesus termina de atender o último enfermo, só restava um mestre e os doze discípulos. É então que Jesus vai dizer, meus amigos, a dor, a doença, a enfermidade, ainda é o bendito aguilhão, a bendita espora, a tanger a humanidade terrestre do lamassal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, quantas vezes nós só buscamos a espiritualidade, a espiritualização, depois que somos visitados pela amigodor, não é verdade? Então, ela tem um propósito também de nos estimular a espiritualização, de nos impor a humildade quando a gente está cego pelo orgulho, como eu fui doze anos ateu. Então, precisei da depressão, não é? De uma quebra financeira para ser convidado para ser mais humilde, da gente se abrir para o amor. Funciona a doença como um dreno energético também. E André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, vai dizer que a reencarnação é como se fosse um carvão milagroso, não é? Uma esponja que vai absorver as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual, no perespírito, corpo incorruptível, corpo celestial, como dizia Saulo de Tarso. Então, a doença tem relação com a gente errar o alvo. E ele falava, Teus pecados estão perdoados diante da cura, inclusive, também. ou levanta-te e anda, não é? Porque os fariseus ficavam abismados como é que ele falava aquilo que para eles era uma blasfêmia. O cego de nascença é uma das provas da reencarnação, não é? Ele trazia aquela enfermidade, se não era desta vida, era de vida de outras e Jesus, então, cura também. E ele não corrigiu os apóstolos quando eles perguntam, mas senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque eles acreditavam, então, como está no Antigo Testamento, não é? Iavé dizendo que eu castigarei, eu castigarei, este povo até a terceira ou quarta geração. Então, era como se o neto ou bisneto pagasse pelo bisavô, mas não, era o bisavô reencarnando como bisneto, sofrendo as consequências da lei de causa e efeito, se não houvera reparado pelo amor, como a gente aprende com Emmanuel na mensagem remuneração espiritual, que através do amor, do prazer de servir, nós podemos quitar todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação ou de sofrimentos aqui na Terra. Então, queremos de fato ser curados? Porque a doença também traz alguns benefícios psicológicos, a acomodação, etc. A gente tem que analisar se realmente queremos ser curados. Vejam, também a necessidade da nossa movimentação. Ele sempre vai colocar verbos demonstrando que a gente precisa se movimentar na direção dele. Ele vai dizer, Lázaro, vem para fora. Ele não foi lá tirar Lázaro pela mão, não. Lázaro teve que se levantar. Ele dizia, vinde a mim, não é? A gente tem que ir até ele. E ele prometia o alívio, dizia Chico Xavier. Jesus não prometia a cura absoluta. Ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vejam o que ele acrescenta. Aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, a sua expiação, a sua doença, a sua família difícil, seu chefe complicado, sogra, nora, genros também, irmãos. Toma a tua cruz, vem me segue. Ele não diz, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Ele disse isso. Algumas igrejas interpretam que ele vai resolver todos os nossos problemas. mas não é isso que Jesus nos diz. Isso é teologia às vezes baseada no Antigo Testamento. E eu digo sempre para os meus irmãos protestantes ou católicos, fiquem com Jesus. Vá em Jesus no Evangelho. Não fique lá no Antigo Testamento, nas cartas. Não, fique no Evangelho. Vamos priorizar o ensinamento de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, ajuda-te que o céu te ajudará. A gente tem que se movimentar. A gente tem que buscar a cura. Tem que demonstrar que até que quer e que tem fé. Então, Haroldo Dutra Dias, nessa palestra, essa foto inclusive foi do Congresso Espírita do Distrito Federal, realizada pela FEDEF lá no Centro de Convenções, ele vai nos perguntar onde é que está a minha cegueira? Onde é que está? Será que é o nosso orgulho? Onde é que estão as nossas mágoas, as culpas? Mágoas produzem doenças, culpas, mágoas estão ligadas a alguns tipos de câncer, culpas estão ligadas a depressão e outras enfermidades, a nossa preguiça que gera o sedentarismo, a desmotivação, a revolta, como é que estão os nossos relacionamentos? Onde é que está a minha paralisia? Onde é que eu estou paralisado? Então, não é só o corpo, mas o espírito, sobretudo, a gente analisar quais são os defeitos da gente mesmo, a gente, espíritos, e não o corpo. E você tem certeza que quer adiar o resgate de sua falta? Parcelar mais uma vez? Quer repetir aquela prova ou quer se livrar dela logo de uma vez? Não é melhor talvez liquidar logo nessa encarnação, não é? Quitar logo essa fatura e ficar livre, feliz da vida depois? E veja que lá no Evangelho os Espíritos tem o bem e o mal sofrer, que a gente pode sofrer se lamentando, murmurando, revoltados, ou podemos, não é, suportar as consequências ainda da nossa imperfeição moral, de estar ainda no mundo de expiação em provas, com fé, com resignação, com coragem, com a consciência e a certeza na felicidade futura. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, vai dizer que todos estamos aqui para sermos consertados, é como se fosse uma grande oficina na Terra, não é? E eu acrescento, aqueles que não estamos, não é, doentes do coração, estamos com o coração endurecido pelo egoísmo, ou que não estamos cegos da visão, estamos cegos pelo orgulho, ou que não estamos moucos dos ouvidos, estamos surdos aos apelos e aos sofrimentos dos nossos irmãos, aqueles que se não estamos paralíticos das pernas, às vezes somos incapazes de dar um passo na direção do nosso semelhante. Então vejam que estamos todos aqui doentes da alma, sobretudo e não só do corpo. E Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação, aceitar a doença, é o primeiro passo. e que os outros 50% vem com o tempo devagarinho. Mas o primeiro passo é a gente aceitar. Quantos ficamos negando, lutando, não querendo buscar um médico, não aceitando tomar uma medicação, não aceitando que tem um problema de dependência química, por exemplo, é muito comum. Precisamos também aceitar e ter essa humildade que a doença também está trabalhando a nosso benefício como um dreno energético, como um filtro, como um carvão. E qual a missão do Espiritismo? Vocês lembram? Está lá no livro dos médios, está também no que é o Espiritismo, está aí vários livros de Kardec. Qual é a missão do Espiritismo? A gente que estuda tanto esse negócio de planejamento estratégico, de missão, de valores, não é? Qual é a missão do Espiritismo, pessoal? Hã? Vamos lá. Está no item 303, que é das mistificações. Kardec pergunta, as mistificações, quando os Espíritos enganam a gente, constituem um dos escolhos, dos obstáculos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Há haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta, parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedir ao Espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim, seu objetivo, sua missão, é o melhoramento moral da humanidade. se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. E Aroudo nos complementa que o Espírito não é o consolador prometido por Jesus. E esclarece que Paracleto, ou Paráclito, em grego, é aquele que está ao lado. A advogada é a definição mais adequada. É aquele que nos orienta, que nos exorta, que nos ilumina. Então, é alguém que está ao nosso lado para nos defender. Então, veja que não é o curador prometido por Jesus. Não, é o consolador prometido por Jesus. Então, eu coloquei aqui algumas das questões que nós podemos dizer que não constituem missão do Espiritismo, apesar de que elas podem ocorrer. Vamos ver algumas delas. Então, não é a missão do Espiritismo curar corpos perecíveis, porque o corpo é uma roupa. Vamos ter curas? Vamos, muitas, em toda parte. Vários e vários médios e efeitos físicos, mas nós já tivemos aqui e ainda temos hoje. Não é trazer riqueza ou facilidades para a gente. A gente precisa de desafios evolutivos para evoluir mais rápido, não é? Impedir as provas que nos serão úteis. Não é adivinhar o futuro. O Espiritismo não se presta a isso. Em que peses, por uma exceção, Deus pode lhe revelar se for por um fim útil. Não é para revelar o passado. Não é para responder a questões frívolas, poeris, infantis. Trazer soluções que dependem do nosso esforço, da invenção. Não, a gente tem que conquistar muitas questões. Vamos receber a ajuda da espiritualidade, mas não é essa a missão do Espiritismo. Ele não vai fazer a reunião mediúnica para descobrir uma invenção extraordinária, não. Garantir a comunicação com os entes queridos que desencarnaram, não. Também a gente não pode garantir que a pessoa está pronta, que a pessoa está em condição, porque o telefone toca de lá para cá, não é? E buscamos soluções imediatas. As pessoas buscam, então, sempre vai aparecer modismo. Vocês vão ver, todo mundo do Espírito vai ter modismo. Ah, agora é a técnica X, Y, Z. Não, tem que usar isso. Técnicas que não são espíritas. Nada contra, mas a pessoa vai falar de cristalterapia, de aromaterapia, não é? De utilização de pêndulos, não é? Tem um nomezinho, eu esqueci agora. Não é? De apometria, que ainda precisa de mais investigações, de estudos, vamos pesquisar um pouco mais. Mas pirâmides, não é? Algumas questões, cristais, enfim, que a gente precisa, não é? Pode até utilizar, que é utilizar, não tem nenhum problema, mas não na casa espírita. A casa espírita tem que utilizar a terapia espírita. E a terapia do espírita é a terapia da alma, é a terapia do evangelho, da reforma íntima, do atendimento aos espíritos, não é? Que podem estar vinculados a nós. Então, a gente não deveria dizer nem em tratamentos alternativos, porque eles não são substitutos da medicina, nem é o tratamento espiritual, mas podemos dizer complementares, não é? E as pessoas dizem assim, não, mas lá no terreiro tal, lá na casa tal, lá a média é mais forte, eu vou buscar ela lá para me curar. Por que ela é mais forte? Aí ela faz alterofilismo, não é? Ela está puxando o ferro, como o pessoal fala? Não, o pessoal não tem isso. Deus não vai conceder privilégios, não é para os espíritos, não, ele vai ter curas em todas as religiões, até fora delas. No livro, aliás, no filme, no vídeo, Pinga Fogo, com Chico Xavier, ele vai dizer que muitos de nós recebemos curas, tratamentos espirituais durante o sono físico, e a gente não fica nem sabendo, não é? Então, em toda parte, há misericórdia divina. Então, vamos aliviar os efeitos da doença, sim, mas, enquanto trabalhamos as causas das enfermidades, Chico sempre tomava seus medicamentos, respeitava muitos médicos, dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores e enfermidades. E nós vamos curar o corpo ou curar a alma? O Décio Yandoli Júnior, ele é médico, gastro e também oncologista, ele já disse que já viu muitos pacientes desencarnarem curados, morreram curados, a pessoa se curou. e já dei alta para muitos pacientes sadios do corpo, mais doentes da alma, casos em que o câncer costumava reaparecer. Olha que coisa curiosa. Então, o câncer ali serviu para tratar a alma e tem outros que curam o câncer, mas não curaram ainda a sua alma. Então, os fenômenos e as curas são necessários e úteis, não estamos contra os fenômenos, não, Jesus utilizava do fenômeno. Kardec foi curado por uma magnetizadora, ele estava ficando cego com a maurose e ele vai ser curado por uma magnetizadora, ele estava ficando praticamente cego, quase um ano de sofrimento. Chico Xavier, Peixotinho, Zé Rigó, etc., curaram muitas pessoas e há muitos outros médicos realizando isso, não é? Agora, coisa curiosa, a maior cura de Peixotinho, que é esse rapaz aqui, cearense, baixinho, muito engraçado, muito divertido ele, ele dizia que a sua maior cura foi a Ledinha. Era uma jovem belíssima, que ela ia parecer uns manchas no seu corpo e eles ficam desconfiados, o pai manda fazer exames, manda para São Paulo e ela fala aos pais, ela era muito bonita, se for lepra, eu vou me suicidar. Eles ficaram desesperados e agendaram então para ela ir visitar Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, para participar de uma reunião daquelas curas e materializações luminosas, onde muitos espíritos apareciam e ela naquele dia então vai encontrar a irmã Sheila que se materializa na sua frente e ela vai dizer Ledinha, minha filha, você tem lepra, mas você não pode se suicidar, Ledinha, porque já é a terceira vez que você vem com essa prova e você a abandona pelo suicídio. Olhe para mim, eu estou viva, a morte não existe. E ela disse, não pode deixar, eu não vou me matar. Se os pais constroem um apartamento nos fundos da casa onde ela ficava reclusa, havia ali um quadro mostrando toda a beleza dela e ela consolou e esclareceu muitos corações. Um dia ela ligou para Peixotinho, ela era muito amiga dele e dizia, Peixotinho, hoje eu estou mais feliz. Por que Ledinha? Porque agora eu fiquei cega e não preciso mais enxergar os lepromas faciais. E ele vai dizer que a maior cura dele foi a cura da alma de Ledinha e não do corpo. Porque curava do corpo, daqui a pouco adoecia de outra coisa, não? Então vejam como é que a visão espírita é diferente. O próprio Peixotinho, ele tinha uma bronquite asmática muito grave que inclusive o levou à morte com 61 anos de idade. Ele tinha crises, ele ficava completamente roxo, sem ar, apesar da bomba de espineca, etc. Quando terminava aquelas crises, seus familiares viam ele de joelhos com os braços estendidos e dizendo, bendita asma que me liberta. Bendita asma que me liberta. Porque ele sabia que era uma expiação de vidas passadas. Então vamos ver no capítulo 15 do livro Agênes, um ponto mais importante, nossa conclusão. No item 28, também é pelo bem que faz que o espiritismo prova a sua missão providencial. Ele cura os mares físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E são esses os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para as suas almas. Os que se libertaram da tortura da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza de um futuro mais feliz, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. E aí nós vamos ver em outras passagens do livro Agênes, quando Jesus vai curar um menino lunático, surdo-mudo, e Jesus vai dizer, ó gente incrédula, olha a importância da fé, até quando vos suportarei? e vai dizer a ele, se puderes crer, tudo é possível para aquele que crer, dizendo ao pai do menino banhado em lágrimas, Senhor creio, ajuda-me na minha incredulidade. E aí Jesus fez-lo levantar-se, e aí seu discípulo pergunta, por que não podemos nós expulsar esse demônio? E ele respondeu, os decimônios desta espécie, não podem ser expulsos, senão pela prece e pelo jejum. Olha a prece que é tão desvalorizada por nós, não é? O jejum há várias interpretações, mas o jejum do corpo também tem sido utilizado por muitos filósofos, hipócrise e muitos outros e inclusive hoje na medicina os jejum intermitentes tem demonstrado que provocam saúde, evitam os problemas da diabetes também. Também vamos ver aqui no item 35, tudo indica que ao tempo de Jesus os obsediados processos eram bastante numerosos na Judéia, daí a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado epidemia de possessões. As obsessões, olha aí a importância da influência espiritual, podem muitas vezes trazer consequências nocivas à saúde, quer agravando afecções orgânicas, quer ocasionando as doenças. Então a obsessão espiritual, a influência negativa, sobretudo quando é demorada, pode provocar lesões orgânicas. E o que é saúde? No livro Consola do Emmanuel esclarece que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Olha, então às vezes para a harmonia da alma a gente precisa da amiga dor, da amiga doença. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana, todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos, as doenças, na questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprensibilidade da saúde moral antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Está no livro Emmanuel, pelo próprio Emmanuel. Aí aqui a gente não vai poder abordar todos, mas em outra palestra a gente tem uma palestra sobre saúde e espiritualidade, vai mostrar todas as várias diferentes causas biológicas, psicológicas, espirituais, ambientais, os excessos, drogas, vírus, poluição, estresse, importante mencionar, não é? Jesus vai dizer que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela porque a boca fala do que está cheio do coração. Coração não é emoção só não, é também intelecto, a importância do pensamento, dos sentimentos, das emoções na nossa saúde, hoje tão bem reconhecido pela medicina e ainda vai caminhar muito mais, a programação reencarnatória, a auto-obsessão, etc., as consequências de suicídios, se tua mão ou teu pé ou teu olho te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti, melhor é que entres na vida, que reencarnes mutilado ou manco ou com somente um olho do que ter teu corpo e teu espírito condenados, a lei de causa e efeito, embainha tua espada peito, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá, etc. E para a gente ter realmente a solução das nossas enfermidades, vamos ver a importância da fé. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem 12, tem a fé humana e divina, a gente lê e não entende esse texto. Arodo disseca ele com mais propriedade, a gente vai correr aqui rapidamente, mas a primeira coisa é que fé de fides, no latino, grego, é fidelidade, é ser fiel, é ser fiel a lei, a Deus, é também confiança, certeza, mas a gente não pode esquecer disso aqui. Então lá no item 12, no homem a fé é o sentimento, então não é só pensamento, não é só raciocínio, ele é um sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente é que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo exaçou como poderosa alavanca e porque a gente tem considerado apenas como um chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Precisa ter fé, sobretudo para fazer o magnetismo, a gente precisa ter a fé. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres sendo efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam mais que hoje em grande parte? Se explicam e pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras? O homem de gênio que se lança à realização de algum empreendimento triunfa se tem fé porque sente em si que pode há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que crente em seu futuro celeste deseja encher de belas e nobres ações a sua existência a áure na sua fé na certeza da felicidade que o espera a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade milagres de desvoltamento milagres de abnegação esses aqui são os milagres mais difíceis enfim com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres então a gente tem que ter a vontade não é só a fé tem que ter vontade mesmo para obter o poder magnético repito a fé humana e divina se todos os encarnados se achassem bem supessoadidos bem esclarecidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas então vale a pena meditar nessa mensagem do espírito protetor a fé humana e a fé divina e para a gente concluir a interpretação bela sobre a dor sobre os desafios que Castro Alves nos traz no livro Parnasso de Alentúmulo psicografado por Chico Xavier da editora da Federação Espírita Brasileira Há mistérios a mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador nascemos múltiplas vidas vivemos para a mesma luz envolver buscamos na humanidade as verdades da verdade sedentos de paz e amor e em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor é a luta é perna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução oficina onde há uma presa forja a luz forja a grandeza da sublime perfeição é a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seive verdor o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor a flor que terno expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz beixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz é a rija bigorna o malho pelas fainos do trabalho a enxada fazendo pão o escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carraras de eleição é a dor que através dos anos dos algozes dos tiranos anjos puríssimos faz transmutando os neros rudes em arautos de virtudes em mensageiros de paz tudo evolui tudo sonha na imortal ansia risonha demais subir mais galgar a vida é luz esplendor Deus somente é seu amor o universo é o seu altar na terra as vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais suas útiles passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais é o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz é Sócrates e a cicuta é César trazendo a luta tirânico e lutador é Celine com sua arte ou Sabre de Bonaparte o grande conquistador é Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem infeliz é a lição da humildade da extremosa caridade do pobrezinho de Assis ó bendito que ensina quem luta quem ilumina que o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir terá aventura que anseia nas sendas do progredir uma excelsa voz ressoa no universo inteiro ecoa para a frente caminhai o amor é a luz que se alcança tem de fé tem de esperança para o infinito marchai e assim fiquemos com Castro Alves com Chico Xavier e com Jesus de Nazaré muito obrigado meus amigos e aí e aí E aí